Vamos conferir agora o resultado da tão esperada Mega da Virada, sorteio realizado na noite de ontem pela Caixa Econômica Federal. Será que você ganhou alguma coisa? 0,5, 10, 12, 18, 25 e 33. 52 pessoas vão dividir o prêmio de 302 milhões e meio de reais. Cada uma vai levar para casa 5,818,07 reais mais 36 centavos. 7,688 pessoas acertaram a quina e cada uma leva para casa 6,644 reais mais 73 centavos. A expectativa de prêmio para o próximo concurso, que corre na quarta-feira, dia 2, é de 2 milhões de reais.